Códigos lucrativos. Você quer saber como que funciona, se funciona mesmo, se você vai conseguir de forma segura ter uma renda extra? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o código lucrativo, só que logo aqui no início eu vou fazer um alerta importantíssimo porque realmente é um aplicativo que paga, que tem pessoas ganhando dinheiro com ele, é claro que é um trabalho, você precisa se dedicar lá, entrar e fazer as funções dentro do aplicativo, mas preste atenção porque devido ao grande sucesso tem pessoas clonando a página do site oficial e distribuindo links por aí e aí pessoas compraram e não tiveram acesso ao aplicativo original. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo, fixar no primeiro comentário o site oficial do desenvolvedor do código lucrativo para que você tenha, gente, acesso ao aplicativo original e consiga de fato trabalhar lá dentro, fazer suas funções e receber dinheiro, renda extra de forma segura. Já deixei o site oficial aqui, preste atenção com relação a isso para você não cair em golpe, vamos para o vídeo que eu vou te explicar como que funciona o código lucrativo. Gente, o aplicativo código lucrativo ele foi desenvolvido por especialistas para poder captar códigos, para poder avaliar o nosso comportamento, comportamento humano. Nós, todo mundo aqui na internet, tem comportamentos do site que acessa, o horário que mais acessa, qual tipo de interesse que tem, qual coisa que tem mais propensão a comprar e ele faz a ligação com as empresas. Então a gente trabalha dentro do aplicativo do código lucrativo que capta esses códigos e fornece esses códigos que são dados pessoais, como endereço, interesses, né, para colocá-las em grupo, para as empresas fazerem anúncios mais propensos à venda, né, para essas pessoas mais direcionadas. Então o código lucrativo ele faz a captação desses dados pessoais e vende para as empresas, para as empresas conseguirem fazer as propagandas de forma mais assertiva, para o público mesmo de interesse. Também vou te avisar aqui que tem pessoas que eu vi comentando, gente, que depois ficaram lá pedindo acesso, né, porque lá na compra, se você ver direitinho lá no site oficial, lá no final, né, algumas pessoas também me relataram que depois que fizeram o acesso a essas opções que tem lá no checkout, conseguiram aumentar seus ganhos porque não precisaram ficar depois pedindo revalidação da licença, né, ao acesso, então já compraram logo o acesso vitalício que permite que você tenha maiores ganhos e a atualização também automática. São essas opções que tem lá no final e algumas pessoas relataram que tentaram depois e não conseguiram, ficaram com dificuldade para conseguir isso e outras pessoas que comentaram que assim que fizeram a adesão dessas opções logo no início da compra, tiveram também alavancados os seus lucros. Eu espero ter te ajudado, se você faz, já usa, gente, o aplicativo do código lucrativo, deixa para mim aqui nos comentários sua experiência, quanto que você fatura, me conta tudo aqui embaixo porque a gente ajuda mais pessoas com as informações e também com os depoimentos de vocês. Eu espero ter te ajudado, me conta aqui seu faturamento, eu fico por aqui, até uma próxima, tchau, tchau! Tchau!